E aí, você tá gostando dessa sessão aqui de músicas e tal, não sei o que? Bom, se você não sabe nem do que eu tô falando, desculpa, meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza e eu estou falando do set list que eu gosto de escutar, das músicas que estão no meu HD, daquelas melhores, eu separei as melhores e trouxe pra você. O primeiro vídeo eu gravei falando dos rocks, das suas vertentes. O segundo vídeo eu gravei falando sobre aquelas bandas de country, de ska, de reggae, de jazz, que eu também gosto muito. E pra finalizar agora eu vou gravar esse vídeo onde eu falo dos grupos de rap, de reggaeton que eu gosto muito, hip hop, black, que eu gosto. São poucos, bem pouquinhos, porque na verdade não tem muito esse tipo de som cristão e, cara, é difícil demais, eu procuro tudo na internet. Na verdade eu encontrei eles na internet. Então eu vou fazer como eu fiz nos outros vídeos. Eu não vou falar de onde eles são, ou quantos anos eles têm, onde eles estão, não sei o que, essas coisas. Eu vou pôr um link aqui pra você assistir o vídeo, um vídeo ou cair em algum lugar que tenha música pra eles, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu anotei aqui, tá, pra poder falar pra vocês, porque os nomes dos caras também são meio difíceis. Alex Surdo, fala assim, surdo, surdo, com a língua no meio dos dentes, porque ele é gringo, né? Fala espanhol. O Nathan, o Manny Montes, Michael Prats, Sarah La Profeta, Romerran, La Discipula. Essa galera, eu encontrei eles aonde? Eu encontrei eles na música Siete en el Micrófono, que é essa aqui que eu tô colocando pra vocês. Cara, só nessa música aqui você vai encontrar Redimidos, que é o cara que na verdade é o produtor desse CD, que ele fez a Operação PR e a Operação RD, que seria a República Dominicana e Puerto Rico. Então ele fez esses dois discos, aí gravou esses dois discos e convidou essa porrada de gente aí. Tem mais pessoas, é que se eu colocar aqui você não vai nem encontrar o material deles. Então escuta essa música aqui e com certeza você vai curtir pra caramba. Outro grupo de rap que a gente tem, inclusive aqui no Brasil, é o Apocalipse 16 do Pregador Lu, né? Que vem junto com o Pregador Lu, é uma banda que acompanha o Pregador Lu. Cara, é muito louco. Você não conhece ainda o Pregador Lu? Como assim você não conhece? Você conhece Thales, você conhece esses caras? Não conhece o Pregador Lu? Não conhece o Rodolfo Abrantes, eu te apresentei aqui também, falei do Rodolfo Abrantes. Meu, o Pregador Lu tem letra super inteligente, é um rap, batida forte, o cara tem uma voz da hora. É bem legal. Ele é um ministro, né? É muito louco. Tem um grupo que é muito antigo, quem era da Renascer, ou então é Crente Desviado, sei lá. Ah, ou voltou pra igreja agora, ou... sei lá. Ou teve crentes antigos aí na vida aí, na história. Vai lembrar que é o Juízo Final. Essa banda era uma banda da Renascer, eles faziam um rap bem legal. É um rap da década de 90, então é um rap com aquele estilo dos anos 90. Mas é bem legal. A música Maria, cara, é a melhor música que eu conheço deles. Inclusive, com certeza, todo mundo vai gostar dessa música, porque conta uma história muito louca. É uma saga inteira. Outro cara que eu tenho pra falar é o Ambassador. Ambassador significa, na verdade, embaixador em inglês. E esse cara, ele toca umas músicas muito legais também. Umas letras, assim, bem elaboradas também. A métrica da música do cara é muito boa. E, cara, vale a pena você ouvir. Eu não vou nem ficar comentando muita coisa. Você vai ouvir e vai falar, ó, realmente é bom ou é ruim. Faz o seguinte, se for ruim, como eu já falei no outro vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Deixa eu ficar sabendo qual que é a sua opinião aí também. Ai, vocês não gostam desse cara não. Ah, não sei o que. Eu gostei demais. Fala aí o que você acha. E é, véi. É isso aí. Essas são as músicas que eu gosto pra caramba, que eu curto. É o reggaeton, o rap, o rock. Eu sou um cara bem eclético, embora tenha essa cara de rock. O pessoal me procura na rua. Fala, ó, mas você gosta de rock, né? Eu gosto de rock também. Mas o que eu mais gosto mesmo é escar, cara. E como eu gosto de escar, véi. Eu como escar com queijo. Pra você ter uma noção, escar é bom demais. Porque minha esposa gosta de queijo. Gosta muito, porque ela é mineira. E eu gosto muito de escar. E a gente junta o escar com queijo. Não. Não foi não, né? Não, não, não. Não ficou bom essa não. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like firmeza aqui pra mim, que ajuda pra caramba. A gente começa a melhorar o ranqueamento do canal. Então a gente consegue trabalhar melhor. E compartilha esse vídeo com seus amigos também. Favorita ele numa playlist. Cria uma playlist aí sua aí. Falando de qualquer coisa. E coloca o meu vídeo lá dentro também, que vai ser muito legal. E no próximo vídeo, não haverá próximo vídeo. Porque eu encerrei aqui falando da minha setlist. Meu HD é pequeno. Não, na verdade não é pequeno. Tem bastante música lá, mas essas são as bandas que eu mais gosto. Então eu não vou gravar mais vídeo nenhum falando sobre esse assunto. Mas eu quero que você deixe um comentário aqui pra mim. Me dando alguma opinião. Ou sugestão. Ou até crítica. Se quiser falar qualquer coisa aí, me critica. Qualquer coisa. Pode falar. Vai ser super bem-vindo. E provavelmente eu mesmo vou responder o comentário pra você. Tá bom? E eu queria só deixar aqui pra você. Eu dou aula de teclado, violão e guitarra também. Tô com uns projetos de dar outras aulas aí também. Tudo de graça. Você não precisa pagar nada. Tem a apostila. Tá um pouquinho defasada. Mas eu faço a apostila também. Tudo pra ajudar você. Pra você aprender. Então, pra você ficar por dentro desses vídeos que eu tenho postado. Que eu tô postando. Eu tô publicando aqui as vídeo-aulas que eu tô elaborando. Faz o seguinte. Se inscreve no canal. Pra você ficar por dentro de todos esses vídeos. E eu vou aproveitar pra deixar aqui pra você. Esse que é um cover que eu fiz com a Thaís Lima. Colocando a música do Tom Molinares. E eu vou aproveitar também já pra deixar essa vídeo-aula aqui pra você. Que é as minhas vídeo-aulas de violão. Pra você já começar a aprender um violão aí também. Se de repente você quer aprender. Então eu te vejo aqui no próximo vídeo. Shalom, shalom. Aquele abraço. Falou. Que é muito legal. Ô mosquito. Demoniado. Tchau. Tchau. Tchau.